Oh, porquinho, agora sei que você não merece o nome sujão. Vou imediatamente inventar outro nome para você. Mas antes de mais nada, responda só mais uma pergunta, pode ser? Pois não! Disse sério sujão. E por que você não escova seus dentes? Seu bafo é tão forte que penso às vezes que vou desmaiar.